Uma doença quase letal transmitida por mamíferos, mas que pode ser prevenida. É a raiva humana. Nós vamos saber mais na reportagem. Ela é atenta, desconfiada e valente. Não à toa ganhou o nome de Juma. Essa gatinha chegou recentemente nesse centro de vigilância ambiental. Como foi resgatada da rua, os veterinários ficaram de olho no comportamento para saber se ela não tem raiva. O animal fica inquieto. Muitas das vezes ele muda até o latido. Ele deixa de comer e de beber porque a musculatura da face está paralisada. Entra em paralisia e posteriormente a morte. Vacinação em dia, agora o filhote está para adoção. Esse cuidado é fundamental porque mamíferos, como a Juma, podem transmitir raiva para outros animais e também para seres humanos, pela saliva, por meio de mordidas, arranhões e lambidas. Nos homens, os sintomas iniciais são parecidos aos de uma doença infecciosa, com febre e cansaço. Por isso, ao ser ferida, a pessoa deve ir a um hospital. Imediatamente, ela deve lavar o ferimento com água e sabão e procurar uma unidade básica de saúde para avaliação de um profissional se é indicado ou não a profilaxia, que é, no caso, a vacina ou o soro antirrábico. Nesse ano, foram confirmados cinco casos de raiva humana no país. Todos evoluíram para óbito. Essas ocorrências se juntam a outras 40 registradas entre 2010 e 2022. Até hoje, só duas pessoas se curaram da doença no Brasil. A doença é quase letal, mas pode ser prevenida. Animais domésticos devem ser vacinados todos os anos. Caso encontre um animal com sintomas de raiva, procure a vigilância ambiental de sua cidade. Pessoas com risco de exposição permanente ao vírus da raiva, como veterinários e biólogos, também devem se imunizar. E enquanto não acham lar, a Juminha vai ficando por aqui, bem cuidada e sem raiva.